Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente está aqui no espaço bem diferente, que é a sala da minha casa. A gente está aqui para fazer exatamente o que você viu no título e experimentar algumas roupinhas da Shein. Eu acabei de jantar, então a gente vai experimentar como seria se eu saísse com essas roupas e jantasse muito, que é bom, né? É a realidade. Eu comprei essas peças no dia 13 de setembro. Elas chegaram no dia 5 de novembro, mas eu vou explicar por que demorou. Por que demorou um mês e meio, normalmente chega bem mais rápido. Eu fui taxada, fui sorteada para ser taxada pelos correios. De novo, né? Nossa, toda vez que eu trago alguma coisa para mostrar, comprei tal coisa, fui taxada. A última vez foi o teclado, caso você não saiba, eu comprei um teclado da China também, mas não foi... foi daquela marca lá. Foi de um site aí que não é AliExpress nem Wish, um site desses aí que vende eletrônico. Eu fui taxada, você pode ver, clicando aqui. É um vídeo bem antigo, pode ver para dar risada de mim. Fui taxada bastante. E dessa vez eu fui taxada bastante de novo. Obrigada, Brasil. Eu fiz a compra e ela deu R$195,77. Porém, eu consegui um cupom de desconto e o envio ficou grátis, porque eu gastei acima de R$140,00. Então, no total, ficou R$170,16. Eu vou deixar o preenchezinho para vocês, se vocês quiserem tentar entender, porque eu realmente não lembro. E daí eu paguei com o Paypal, porque eu ganhei um voucher do Paypal. Há tanto tempo que eu não entrava lá. O Paypal me deu um voucher de R$50,00. E daí eu acabei pagando só R$90,00. Então, eu não sei se a Receita Federal cobrava comigo, que eu tive um desconto, né? E daí eles me taxaram, mas eu entendi a sorte mesmo, porque eu só comprei roupas e foram cinco peças. E as cinco peças, elas não são grandes, nem caras. É tipo, quatro camisetas e um short. Então, eu não entendi porque eu fui taxada. Os preços e quais são as peças, as fotinhos, elas vão aparecer ao longo que eu vou experimentando. A primeira peça vai ser essa daqui, que é uma camiseta. A foto tá aí na tela. Olha só, ela vem tudo nesse saquinho aqui, que eu não sei dizer o que é, mas é reciclável. E vem todas com papelzinho em cima da estampa. Cara, só de pegar aqui, eu sei que essa estampa foi feita, tipo, logo pra camiseta mesmo. Ela não é uma camiseta que tá guardada há muito tempo com essa estampa, ó. Cara, exatamente como eu li. Eu? Eu li as reviews antes de comprar. Todas as peças que eu comprei foram tamanho M. Então, se você quiser ter uma base, eu li as mensagens e tava escrito que o tamanho era certinho. E essa aqui eu li que era um tecido, tipo, biquinho. Ela vem das peças mais baratas, se não me engano. Não é um tecido meio, tipo, de praia, assim? Cara, eu não sei como identificar. Mas ele é um tecido bem vagabundinho, assim. Não sei qual é o lugar melhor pra mostrar, acho que é pra câmera do celular. Aqueles tecidos que é branco embaixo, de sainha, de praia. Cara, eu não sei explicar pra vocês. Mas ele é bem feito, assim, tipo, é um próprio vizinho. E é igualzinho a minha foto. Absolutamente nada a ver comigo. Eu não sei nem que eu comprei. Mentira, eu sei. Que eu olhei ela e falei, cara, achei bonita, vou comprar. Vou ser sincera aqui, gente. Não tô, ninguém me deu nada, vou ser sincera. Eu achei ela curta. Ó, pra usar... Na verdade, não tá aparecendo a parte de baixo do sutiã, tá? Não. Ó, tô fazendo todos os testes aqui. Parece que vai durar bastante, isso é verdade. Olha, troca a tampa no meio da manga, cara. Não é possível isso. Tipo, trocar daqui pra cá é uma coisa. Agora, trocar no meio da manga é esquisito. Eu não sei se eu vou usar, cara. Por que eu comprei isso? Eu achei ela muito curta, gente. Eu acho que eu compraria G, talvez. Pra ela ficar mais larguinha. O que você achou? Qual a sua opinião? Não sei. Gostei. Ficou bonito. É bonita, né? Tipo, é uma camiseta bonita. Acho que não com essa calça, mas... Talvez com um shortinho. É verdade. Com algo que não seja preto, no caso, né? Um shortinho branco. Ou vermelho. Ou vermelho. Próxima que a gente vai... Não sei se eu vou experimentar essa, porque essa vem tirar o sutil, eu acho. Mas a gente vai ver. Ó, todas elas vêm... Nossa, o tecido é foliéster disso aqui. Foliéster é bom? Não. É barato. Mentira, nem sei nada. Meu Deus, essa aqui foi a peça mais barata de todas. Se eu souber arrumar ela... Ah, achei. Nossa, é muito bonita essa daqui. Mas o tecido é bem vagabundinho, ó. Ó, ela é assim e ela faz um estreco, ela prende nas costas. Tinha outras mais abertas, essa, mas eu optei por essa. Definitivamente não ficou do jeito que eu esperava que ia ficar. Caramba, será que o meu amanhecer... Eu acho que sem sutiã vai ficar melhor. Gente, o problema era o sutiã mesmo, eu gostei. De como ficou. Vou mostrar as costas. Ela fica... Nossa, ela ficou muito bonita, mas tem que ir sem sutiã mesmo, até... Tipo, você tá toda bonitinha, aí um cropped na frente, do nada, tô nua. Ó, eu gostei de usar, mas eu gostaria de usar o negócio mais aqui. Mas não é o que eu esperava não da foto. Nosso próximo item é um item mais caro, a gente foi do mais baraco é o mais caro. Uhum, que isso. Que foi esse aqui, que foi acho que 40 reais, no caso. Ó, olha só como foi impresso na hora que veio. Vem o papel em cima da serigrafia. Colado no papel. Colado ainda, no caso, porque colocaram quando tava quente. Ó, essa aqui é de manga comprida. Cara, ela é igualzinha. Essa é bonita. Um monte de camiseta que eu tenho. Onde que é a parte da frente? Essa. Olha só, na foto, parecia que ia ser bem justinho, certo? Então não valeu a pena. Essa aqui eu tô decepcionada. Ela é justa, isso aqui é pra alguém que tem mais peito. Eu tô arrependida dessa, olha isso. Eu não gostei, mas ela parece ser grande demais pra você. É, e ela é M. Todas as outras pessoas que eu comprei também são M. E elas ficaram pequenas em mim. Se eu tivesse, eu acho que falta peito. Sinceramente. Porque o peito ia esticar aqui, ia esticar aqui. A minha irmã vai ganhar ela. Decepcionada. Não gostei dessa. A próxima a gente vai provar em conjunto, que é um shortzinho, que eu vou admitir que eu já usei ele. O shortzinho que eu comprei. E essa aqui é a que eu mais tô animada pra ver. Que foi a primeira peça que eu coloquei na minha sacola. Vamos lá. É um conjunto desses dois? Não. Cara, essa aqui eu já tô sentindo que é de uma qualidade melhor. Sinceramente. Ela é diferente de todos os tecidos, só que ela também tem essa abertura que eu não tenho nada aqui. Cara, eu tô sentindo muito pequeno. Mas ela é menor. Mas ela é menor. Mas ela é menor. Sinceramente, pegando assim, eu acho que os shorts, é que eu já usei os shorts de que eu gostei bastante dele. Eu acho que os shorts e esse daqui são os que tem um tecido melhor. Então eu vou provar os dois juntos, que não são juntos, no caso. Bom, o short, vamos falar com o meu shorts, que foi o que eu realmente experimentei e usei durante uma aula de polydance inteira, que sim, eu faço polydance. Então, ele é tamanho M e ele é bem curto, gente. Tipo, ele sobe aqui durante a aula. É que assim, pra fazer polydance eu preciso de um shortinho curto mesmo. E eu sabia que ele ia ser curto. Pela foto parece que não é tanto, mas eu sabia que ele ia ser curto. Então eu comprei ele pra ele ser curto mesmo e eu usei na aula e eu gostei dele, gente. Tipo, ele amassa bastante. Mas eu achei um tecido bom, assim, tipo, me sentir confiante com ele. Se eu fosse comprar pra não ir no polydance, pra usar, tipo... Porque eu não uso shorts pra sair também, mas se eu fosse comprar pra usar na praia ou ir em algum outro lugar, provavelmente eu ia comprar um número maior. E vocês, se vocês quiserem fazer isso, compre um número maior, porque tem esse elástico aqui, ó. Cara é uma pessoa maior que eu. E se eu comprasse o G, ia acabar em mim também perfeitamente, eu tenho certeza. E sobre a blusa, essa aqui foi a que eu tava mais ansiosa pra receber. Sinceramente, eu achei ela bonita, achei que ela ficou bonita em mim. Só que eu tô achando isso aqui, tipo, eu vou ter que usar um sutiã, alguma coisa que fique aqui só. Tinha que vir com um bojo, essa é a verdade. Vou ver se tem como não dar pra costurar um bojo aqui. Porque, gente, quando eu faço assim, olha isso. Tipo, ela... Ela estraga inteira, cara. Onde é que foi parar meu peito? Ó, ih, vai pegar uma coisa lá embaixo. Não dá, cara. Eu fico pelada. Um bojo que ficasse preso aqui, daí ia ficar assim. É, gente. Não sei como resolver. Eu não sei como resolver, eu tô muito chateada. Essa aqui é a que eu mais tô animada pra ver. Que foi a primeira peça que eu coloquei na minha sacola. Ele ficou grande nessa parte. Por quê? Porque eu acho que foi aí que a pessoa se tem mais peito do que eu. Eu acho, não, tenho certeza. A peça que eu mais gostei foi o shorts e a camiseta. Não comprem coisas esquisitas lá. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo o que aconteceu aqui. Qual a camiseta? Eu esqueci de falar em quanto eu fui taxada. Eu fui taxada em 114 reais por 90 reais, no caso, né? O 33 dólares que foi declarado. O 33 dólares que eu fui taxada. Bom, as peças que eu mais gostei, que eu acho que realmente são de melhor, não qualidade, mas tipo, que eu vou usar, talvez, é esse shortinho aqui. Vou contrar que eu ia usar mais vezes. E essa camiseta que, tipo, ela é confortável. Tipo, eu não vou ficar pelada com ela. Ao contrário disso aqui! Gente, eu tô muito decepcionada com essa daqui. Eu tô muito chateada. Considerações finais. Eu estou decepcionada. Eu, assim, a Shem paga 50% da taxa. E eu pedi pra ele deixar ele na minha carteira, a Shem. Você vai gastar num biquíni, não. Eu acho que eu vou comprar um biquíni. E vou trazer pra vocês o biquíni. Porque o biquíni, não tem como errar um biquíni, né, gente? O biquíni, tipo, você amarra. Eu vou comprar lá só pra gastar esse meu crédito. E talvez pagar mais se você for taxada. A gente vai entrar num loop infinito de ficar pegando crédito e gastando em coisas baratas. Tipo, lingerie, que lá é bem barato. Todas as peças que eu comprei foram M's. M's. E algumas, tipo, essa daqui, super. Essa daqui é M mesmo. Essa daqui é M, mas ela é bem curtinha. Agora, gente, isso aqui ficou... Eu não sei nem descrever se ficou pequeno, se ficou grande em mim. E isso daqui, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, tipo... É pra gente que não tem peito, mas ao mesmo tempo é pras pessoas que tem peito. Eu não consigo descrever. Essa distorção que tá acontecendo aqui na vida. E isso aqui... Vou matar. Isso aqui, eu tô muito brava. Cara, se eu estivesse no meu quarto, eu ia mostrar pra vocês. Mas eu tenho exatamente... Três blusas. Exatamente iguais a essa. Sabe o que eles fizeram? Eles cortaram aqui no meio, que pelo menos foi bem feito, e meteram uma estampinha aqui. E um papel em cima pra fingir que foi feito agora, mas foi, na verdade. E a Shein me manda... Gente, eu achei que isso aqui era firme. Quando você vê na foto, não é a mesma coisa. Eu estou falando. Não é. Eu tô muito brava. É que não é a mesma coisa. Sério, não é a mesma coisa. Quando você vê na foto, você vê a mulher toda formosa, pomposa, com os peitão, né? Shein, não coloca mais o dela no peitão, que isso me deixa chateada. É molenga. Não é o que eu estava esperando. Então essa aqui, não. Essa daqui, eu vou ser bem séria que eu gostei dela. Eu amei as costas, mas eu não me senti 100% segura. Mas eu gostei dela. Ela ficou... Ela... Eu tenho certeza que ela eu vou usar. Essa eu tenho, tipo, 100% de certeza que eu vou usar. O shorts, eu já estou usando ele. Então, pelo menos, o shorts, ele é bom. Mas ele é curto, gente. Eu tô falando. É curto. Se você não gosta de shorts curtos, compra um número maior que o seu. E pelo que eu tinha visto, as pessoas falavam que os números eram certos. Não era que nem aquela coisa da China, você tem que comprar 5 números maiores que o seu. Não. Mas eu não acredito. É tudo mentira, tá? Não confia. Olha esse vídeo antes de comprar essas mesmas peças que eu. Eu não vou nem deixar link no comentário. Porque daí você pode procurar por peças parecidas a essa. E você usa o mesmo vídeo que eu tô aqui, tá? Agora, eu tô puta por causa dessa camiseta que eu estava esperando muito. Que eu achei que ela ia ser maravilhosa. E, sinceramente, se isso tivesse do AliExpress, ia ser melhor. E não volta. Ela não volta. Então você perde seus peitos. Tipo, cara, presta atenção. Como é, ó, tem um lugar pra pôr seus peitos. Só que daí você levanta a sua blusa e você volta e o seu peito não fica num lugar que a gente fica. Olha isso, cara. Se alguém for mais alto que eu, o que é, no caso, 80% da população mundial, vão levar meus peitos. Eu gastei muito dinheiro. E eu não tô feliz. Não é possível, cara. Resumindo, insatisfeita. Gostei de duas peças de cinco que eu comprei. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, ou se não gostaram, deixa seu like, pelo amor de Deus. Compartilha esse negócio que eu preciso pagar todas essas paradas de Chernobyl que eu comprei. Compartilha. Assiste. Ó, tem 15 anúncios aí. Se você assistiu tudo, obrigado, tá? Você ajudou a financiar esse monte de coisas que eu nunca vou usar. E, gente, eu não sou assim. Eu seleciono coisa por coisa que eu quero comprar e eu uso, cara. É muito difícil eu não usar alguma coisa que eu comprei. É muito difícil eu não gostar de alguma coisa que eu comprei. Então, assim, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fala a sua opinião sobre essas roupas maravilhosas e super bem feitas que ficam exatamente no lugar que... Exatamente no lugar que você quer que fique. Tchau! Tchau!